Bom pessoal, hoje é o dia do sorteio da nossa mesinha, do nosso kit de pintura Esse aqui é o Everson que vai retirar pra gente o cupom do ganhador Tirar um aí de dentro, vamos ver quem que vai ser o Felizard que vai ganhar Então abre ele aí pra gente ver Vamos ver como que é o nome Eliane Vargas, é a nossa Felizard que vai levar o kit de pintura pra casa